Hora do recado do Telespectador, DDD 3399111443, o seu recado chega no telão. Grande Nicomédias, isso! 1,88m, o Lamonier já tá medindo lá, né Lamonier? Sou o professor Marcos de São Paulo, cunhado do doutor Franco, seu orientador. O Franco, meu orientador, é, deixou a moça da banca tirar 5 pontos meu, né Franco? Tirou 5 pontos meu, Lamonier, é pra ser 100? Ah, eu tô caçando 100 o quê? De volta, GV, estamos ligados no Balan Geral, a melhor cobertura jornalista do Brasil, onde a informação é trazida com descontração. Parabéns à equipe do BG, não esqueça de mandar um abraço pra minha sogra, dona Lacmé, a Lacmé e cunhada Betânia, viva Betânia! E a dona Lacmé, ó o Marcos de Paula aí, cunhado do Franco, hein? Alô, colega Franco, agora eu posso falar assim, né Lamonier? Não, meu eterno orientador, sou o chegado dele. Ô Marcos, vamos encontrar, aproveitando que você tá aí, o Franco pagou o churrasquinho pra gente. Próxima! Fala, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Que Deus ilumine você sempre, jogador caro, caríssimo! Inclusive, a janela já fechou, Gabigol? Janela transferência? Mas não, não fui com... Não, TV Leste não cedeu meu passo pra ninguém não, rapaz lá. Jogador caro, manda um abraço pra Marcela, por favor. Sexta foi aniversário dela, ela é do bairro Altinópolis, é o Sérgio, o primo dela, muito obrigado. Sabe? Alô, Sérgio, um beijo pra Marcela lá do Tinopão. Fez aniversário, sexta-feira não me chamou pro churrasco, né? Aí, tamo junto, Sérgio! Viva a resenha, a galera gosta. Olá, Nico, boa tarde, aqui é o Milton do Santa Helena. Estamos juntos todos os dias na hora do almoço. Eu, minha esposa Gisele e meu filho Pablo Miguel, seu programa é nota mil! E a cachorrada também, olha lá, todo mundo assiste o BG. Tamo junto aí, Milton! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um beijo pra minha princesa Chiara, que não perde um programa seu. É a Vânia, um beijo pra Chiara. Eu tenho uma sobrinha neta que chama Chiara. É, é neta da minha irmã Gildinha, lá do Tinopão. Boa tarde, Nico! Aqui é a Regiane do bairro São Paulo, o GV. Manda um abraço pra minha mãe Rita. Olha ela aí, quinta foi aniversário dela. Ela não perde um programa seu. Dona Rita do bairro São Paulo. Um beijo pra senhora, em nome da Regiane e em nome de todos nós, que amamos a senhora. Teve bolo e tudo, hein, Lamônio? Alô, Nico! Boa tarde, boa tarde! Eu e meu esposo João Paulo estamos aqui almoçando e te acompanhando. Deus te abençoe. Maria Rodrigues e João Paulo. Um beijo. Vocês estão onde, hein? Não falou nenhum bairro, nenhuma cidade? Manda foto aí do Rango. Até agora não chegou uma foto de Rango aqui, né, Lamônio? Normalmente chega, né? É porque a segunda é mais, né? Que salada? É o que sobrou de domingo. Como o frango assado, só abre aquela carcaça, fica trem cheio de osso. É, põe aquilo na panela, joga água e ferventa. É. Eu vi, não sou marmita isso lá, Lamônio. Eu não sou de ficar olhando marmita de ninguém, não, mas não tava fazendo nada. Boa tarde, Nico! Quinta foi meu aniversário. Sou do bairro Palmeiras. Meu nome é Gabriel. Gabriel, Gabriel, ô Gabriel, tira esse negócio de chifre da sua cabeça aí, rapaz. Pelo amor de Deus, que conversa é essa? Ah, não. O Gabriel tem chifre, ó. Cruz credo. Hã? Cruz credo. Próxima! Boa tarde, Nicomédi. Gostaria que você mandasse um abraço pra mim e pra minha esposa de Helena. Olha o Elias, a pegada dele. Ó. Ó que homem bonito. Estamos completando seis anos de casados. Se conheceram pela internet, Lamônio. É incrível a história deles. Que Deus possa nos abençoar sempre. E quero dizer que a amo muito. Nico, você é um apresentador nota mil. Elisa e Gilene. É. No dia do casamento você não me conhecia, não. Tava fazendo seis anos. Agora você já me conhece. E o almoço? Tem cinco anos que ele tá fazendo o almoço. Hã? O casamento dele teve quatro bolos, ó. Aí sim, hein? Isso aqui é casamento, Lamônio. O seu vai ter oito? Boa tarde, Nico. Aqui está todo mundo garradinho no seu programa. Somos de Ipatinga, Bairro Esperança. Heitor, Micaele e Johnny. Forte abraço, Nico. Beijo pra vocês. Viva a criançada. Dá o sorriso dela. Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Amamos assistir o seu programa todos os dias. Deus abençoe você e sua família. Somos do Vale do Aço e Ipatinga. Um abraço. Só não falou o bairro. Iraci e todos lá de Ipatinga. Um beijo pra vocês. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Adriano e estou morando em Ipatinga, no bairro Canaã. Com meu esposo, Jalisson. Pernambucano. Arretado. Agora eu vou perguntar. Ele torce pra quem? Será que é pro Santinha? É pro Esporte? São três times lá. Santinha e Esporte. Qual o outro, Gabigol? Náutico. Misericórdia. Aí é rivalidade, hein, menino? Qual o time que ele torce, hein? Quero dizer a ele que eu amo demais. É verdade, Pernambucano. Ela te ama mesmo. Ela te ama daqui até Pernambuco. E volta também. É longe, menino. É. Hã? Lá tem o ABC também? É o time? É. Nico, manda um abraço pra ele que está no trabalho. Desde já agradeço a você e toda a equipe por esse programa maravilhoso. Vocês são nota mil. Adriane, um beijo pro C, um beijo pro Pernambucano arretado aí. E manda falar qual time que ele torce. Hã? Diz o Lamonier que não tem ABC lá, não. Tem Lamonier. ABC é Natal, moço. O ABC é de Natal, rapaz. Esse Gabigol. Próxima! Próxima! Aí, zerraram o time lá. Agora falaram, é a última. Não vai ler mensagem mais, não. Você falou que nós... Vocês erraram mesmo a ABC de Natal, rapaz. Natal é em outro lugar? Onde é que é Natal, hein, Rolamonier? Rio Grande do Norte, Natal. E o Ano Novo é onde? Ah! Piadinha pronta, né?